E o que temos lá de mim, vamos dar pra mim, tá em presas do governo, aqui tem amor e amor, sai. Oi pessoal, é de casa, estamos comendo mais um bicho de ser, não é? Ah mãe! Olha o senhor aqui ó, colocou pra canega, preguiçoso. Quem é preguiçoso? Quem é preguiçoso? Quem é preguiçoso? Vamos arranhar o peso. Olha lá, que eu olho. Pode choque? Pode choque? Pode choque. Não importa. Conecta muito. Qual é o risco? entendeu? O risco está doente com um aqui também em baixo. Cara – ai! Olha lá. Eu vou создar doente com um bicho de ser, porque vai voltar a domesticar minha vida com um pouco, E aí também éinho. Não sei, Théo. 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 Não sei, Théo.